Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Adore esse início. Pergunta do Felipe. Felipe tá perguntando aqui por que o inferno é pra sempre. Por que o inferno é pra sempre? É. Não, o pra sempre do inferno não é como o pra sempre das pirâmides, que estão lá há 4 mil anos. A eternidade não é temporal, a eternidade é atemporal. A vida eterna não é imortalidade, não é viver pra sempre. A vida eterna não tá dentro da qualificação de temporalidade. A ciência física e quântica sabe muito bem disso. Que a dimensão eterna habita o indesignável praticamente, espaço temporalmente. Então, a vida eterna é uma qualificação, é a vida de Deus, a vida de Cristo te possuindo e um redimensionamento pra você. É o reino dos céus, o paraíso, não sei o que. São linguagens antigas pra designar essa redimensão, onde espaço-tempo já não existe. Existe apenas a qualidade da relação com Deus. No inferno, a mesma coisa acontece. O inferno não é tempo. O inferno é a experiência da desqualificação de uma existência que quis acontecer longe do amor, longe da misericórdia, longe da empatia, da solidariedade, que escolheu o que mata. Então, tem dois tipos de pessoas morrendo nesse mundo. Tem aqueles que morrem porque não transcenderam, que são... É o caso lá de Gênesis 2, quando se diz que... Não tomes do fruto da árvore, porque se tu comeres dele morrendo, morrerás. É o mamífero, que volta ao pó, só como mamífero. Não transcende e mergulhou no nada. Ele virou húmus. Tá lá. Tem um segundo tipo, que é esse cara que transcendeu. O amor já te coloca na transcendência. E aí, aquele que ama, que tá pra além do mamífero, e ama até o inimigo, e cuida até do filho do adversário, e tá pra além disso tudo, esse passou da morte pra vida. E há o inferno que, pra mim, designa até uma possibilidade de redenção. Que são essas pessoas que têm o privilégio de ir morrendo, terem essa experiência atemporal, de revisitarem as suas existências todas, sem trauma de bloqueio, e enxergarem. E a grande maioria diz, não, 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 eu quero outra vida, por favor, eu quero outra vida, e vão pra eternidade. Crente também não entende isso, porque se o cara não frequentar a igreja, ele tá perdido. É um Deus que só abençoa o pessoal do ocidente, americano, latino-americano e africano, né? Se você nascer fora dessa geopolítica, você já tá ferrado. Então, e esses, eu creio que existe redenção pra esses que veem o inferno. E dizem, inferno não, eu vivi pro inferno, mas eu não quero. Aí é aquela coisa do cara que ouve Jesus dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E tem também esses que viveram só como bonecos de carne. Que foram só seres funcionais. É a inteligência do homo sapiens sapiens. Mas que não transcenderam pro homo divinos em Cristo Jesus. E não precisa saber de Jesus histórico pra ter essa transcendência. Como eu disse, todo aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer tribo, em qualquer ilha, em qualquer sociedade. Eu vou encaminhar pro final aqui. Tem alguma questão inédita aí? Deixa eu dar uma olhada? Deixa eu fazer uma aqui enquanto o Caio procura, que tem a ver com isso que o Caio e o Fabio falou. O que é o céu e o inferno? São dimensões diferentes? Se todo ser humano tem bondade dentro de si e nossos pecados já foram perdoados, o inferno estaria vazio? Ou de fato o inferno não existe? Não, porque tem gente que escolhe o mal até o fim. Tem gente má. Tem gente que vive como um diabo na terra e que não quer outra alternativa. Eu, pessoalmente, já conheci muitos homens diabos, que são aqueles que não se deixam mover por nada. É a obstinação da maldade até o fim. Aí eu não sou juiz, eu não estou do lado de lá, eu estou sempre torcendo para que haja uma graça que restaure pessoas, mas o inferno existe. E aí ele não é uma quantidade de tempo. Ele é uma qualidade de experiência existencial. Que como é atemporal, pode até ser provado com uma intensidade de qualidade existencial eterna, mas o indivíduo que não queira sair daquilo ali, mesmo depois de enxergar aquilo com toda clareza, esse pode desaparecer, como é o que o livro do Apocalipse nos diz. É a tal da extinção. Tem muita gente para quem o inferno será só extinção, mas será uma extinção lúcida, porque eles escolheram o mal até o fim. O Apocalipse está bem claro nos capítulos 21 e 22, que essa é uma possibilidade real. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí